Fala aí galera, então vindo aqui trazendo só mais um x2 aqui pra vocês, a gente falou que não valia spawn, eles fizeram spawn, a gente falou que não valia costas, eles vieram costas, então toma aí galera Salve salve galera, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no meu canal, esse aqui é o x2 contra aquele maluco lá, o Felipe irmão, que perdeu no x1 galera, eu tô fazendo aqui de novo aqui pra vocês mano Ele tá com o amiguinho, ele tá com o amiguinho Oh, os 100 inscritos aí do meu canal, por favor aí, denuncie ele Eu só deixei os americanos da live Essa é a última que eu vou jogar Já descobri onde tem um Tem, pegou costas Pegou costas? Oh, olha isso mano, oh beleza então né, eu falo que não vale costas e os maluco vem costas, não, beleza então, beleza então Aham Olha, beleza então, vou roubar então né, certo pelo certo É, roubando, roubando é fácil né Vai, já toma, já toma, do próprio cara do time, vai Oh, vou, 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 vou disso aqui ó, vou disso aqui, tá vendo de que que eu vou? Eu vou com isso aqui Beleza, beleza então, então GG, só vamos É né, GG, né irmão, ou, ou, você não tem noção, o maluco que acabou de entrar aí no squad, mano, o maluco ficava lá em cima da casa lá de GG, irmão, parado lá em cima Olha lá, o cara falou, ah não, ele foi de Blackbird Não, ele foi de Blitz Olha lá, ele vai demarrendo Da onde? Ah, da ali do lado Ae, boa Fica com a minha câmera Fica com a minha câmera Mosque Ele tá, aí, aí, bem, bem, do lado, né, ele não Deixa eu ver se ele vai Não dá, velho, não dá, não dá Não é ele que tá jogando, fi, é óbvio que não é ele que tá jogando É óbvio Não é ele que tá jogando Era a mão dele É o irmão dele que tá jogando, ele não sabe jogar Nossa, o irmão dele joga bem até, hein Nossa, tô impressionado É, também, tô impressionado, velho Tô impressionado Tô impressionado Tô impressionado Tô impressionado, o cara sabe jogar O irmão dele sabe jogar Impressionado Irmãozinho dele sabe jogar, parça Olha lá, óbvio que tá jogando Que, como assim, não Não, vai com esse daí mesmo Ah, beleza, beleza Ah, beleza, Gigi, então Deixa só um, irmão, caguei Ó, não vale vir em costas não, tá? Não, deixa, 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 vale, vale tudo, vale tudo, vai Já que eles pegaram, eu já vou... Já sabe, né, Kaij Ué, não pode não, ninguém falou que não valia Oh, reparte isso aqui, irmão Por favor Não, não vale entrar na garagem pequena mesmo Vale, eu falei que vale Mas eles pegaram costas que não valia, então, tá? Eu sou truta É, ele tá de Black Bridge Todo mundo conhece Meu Deus, mano, para de dronar, joga, velho Meu Deus Vai, vai de costas, vai, otário Vai, vai de costas Vai, vai de... Tá com quanto de vida, tá com quanto de vida Cai, sai, 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 sai Vai, me dá doc, me dá doc Beleza Valeu, valeu Sai do que eu errei Para quê? Para quieto, eu errei um Para quieto, eu errei um Eu te posso? É para trarhardar, né? É para trarhardar Eu estava full vida, né? Mas tudo bem Eu estava full vida, né, mano? Tinha um doc Vai, vai daquele personagem que eu fui naquela rodada Eu saí lá fora mesmo, hein Ele falou que não quer nascer lá fora, mano Oxi Eu ia te falar para você vim daquele personagem, sabe? Eu ia ver aquele... O Cap Sung Vai ver aqui Hummm Uhum Deleu Oh, vem Oh, vem Oh, vem Reparcei Coloca o seu escudo aqui Vou colocar Muito fácil, velho Muito fácil Eita, eu sou muito gordo Você quebrou o escudo, velho Agora não tem como subir mais Não, eu sou muito gordo Ai, peraí Que eu vou ficar a costa Beleza Oi Oi, nego Ai, minha lá Eu tenho certeza que não vai ter a costa Não, não É, mano Eu também Estou achando O que é isso? O maluco não sabe jogar do jeito certo Eu os maluquete Irmão, larga de usar drone, mano Que saco, velho Tá me tirando, né, velho Vai ficar dronando Ai Oh, olha aí Vai, vai, vai naquela janela Qual é a janela? De um banheiro Banheiro? Hum Ele tá ali no bagulho? Na torre? Tá Beleza, então Então dá Tá lá ainda? Tá Vem Isso A gente falou que não valia a costa Você veio a costa de novo Posso fazer o que eu quiser Vocês vieram Falei que não valia a costa Vocês vieram a costa de novo Caguei Eu falei que não valia a costa Vocês vieram de novo? Simo não vale Simo não valeu Não valeu Ah Ah, não vale, né Então fala pro seu amiguinho aí Parar de roubar então, Alec Roubar é fácil, né? Roubar é fácil, né? Aí na hora que a pessoa rouba Não, deixa eu, deixa eu usar Deixa eu usar Pode trocar Ah, é easy, bro Easy Escudo, escudo Bicho Deixa o pacará com o escudo Yes, mataram o escudo Isso Talvez, pode vir os dois Oh, eu moro Mas eu não vi Não 10 segundos left. Down in 5 segundos. Located by a 4. Yeah, dang it! Olha o escudo aqui, olha Está um escudo aqui já Não, olha isso Tá bom, né? Não, os caras são muito burros Não poderia ter tanto barco de outro Não poderia ter tanto barco de outro Não poderia ter tanto barco de outro Ah não, pelo amor de Deus Não, filho, eu vou de ela de novo Estou jogando muito Vai descer mesmo? Mano, deixa ele vir em costas Vai, deixa ele vir em costas Pode deixar então Deixa ele vir em costas Vem em costas Vem em costas É, beleza Primeiro reforça Eu vou reforçar grande E você reforça pequena Beleza Tá bom então Então a gente não vai reforçar Ah, a gente não vai reforçar É Se ele estiver falando alguma coisa assim É me avisar Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Reenforça Bora, bora, bora Bora, bora 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 OV-4 tem localizado uma bomba. Não coloque isso. Calma. Não, por que valeu? Não valeu, não valeu. O que tem os malos que estão chorando agora? Oh galera, esses malos. Oh por que não estão valendo? Por que não? Você não manda em nós irmão, se não manda em nós? Não, beleza. Eu não vou ficar vendo mais. Você não manda em nós? Eu vou te caber, eu vou te caber. Eu vou te caber, eu vou te caber. Eu acabei de falar que... O cara do seu time acabou de falar que não vale, irmão, e você vai usar, beleza, então usa, então usa. Deixa, deixa eu... Deixa eu usar o tic-tic. Deixa eu usar o tic-tic. Eu ia usar, mas fui fora e escolher o cabelo. Não, 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 não. Deixa eu... Deixa eu dizer assim. Não, não vou deixar pro senhor. Oh, posso? Eu posso? Ah, não, agora ele tem essa porcaria aqui. Easy, easy, galera, easy. Tá fácil isso aqui, galera. Vem cá lá, vem cá lá. 0.1 de cadê? 0.1 de cadê? Ah, meu Deus. Até parece. Até parece, irmão. A cachorrinha dele, acho que é a cachorrinha dele. É, deve ser mesmo. Deve ter caveira. Aham, tem namorada. Até parece, irmão. Se é kid. Neném. Tem caveira? Tem caveira? Tem caveira. É, tem caveira. É, tem caveira. O que é isso? Eu nem entendo. Primeiro é usar fone. Segundo... Oxi, como assim, velho? Mano, só por que é dele! 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 Vocês maluncas que eu tô falando, velho? Eu não tô... Oh, sabe aquele personagem? Aquele lá, sabe? Da... Da FBI? Da... Vou com esse, beleza? Pode ser, pode ser esse aí mesmo. Oh, valeu aí por estar indo de este, mano. Porque meu operador aqui, ele não consegue abrir. Não! Mano, por que você disse que é este, velho? Ah, mano... Mano, por que você disse que é este, velho? Mano, agora eles vão reforçar a garage... A garage grande, pô. Eu sei, deixa eles reforçarem, mano. Coitado deles, eles já tão perdendo dois, mano. Ah, dois, mano. Tadinho deles. Não, pode reforçar! Vamos reforçar, gente, pô. A gente vai pro costas. Vai pro costas. Tá suave. Nossa, mano... A gente vai pro costas. O Echo tá banido, né? O Echo tá banido, né? O Echo tá banido, né? Uau, a minha Ashe aqui, ó. O Echo tá banido, hein? O Echo tá banido, né? 2x 2x 3x 3x 2x 1x 2x 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 4x pode ir os 3 contra nós dois, pode ir os 3 contra nós dois, isso aqui tá muito fácil vai vocês 3 contra nós dois mano, isso aqui tá muito fácil 3x2 vem os 5 contra a gente, é mano, pode ser, fui squad contra nós dois não esquece que isso aqui da cena que é no lugar, da cena que é no lugar da cena que é no lugar não é The Crew não, é The Crew, tá bom? The Crew The Crew não é o 2, você não fez inglês? é mas é, fala que nem homem, fala que nem homem sim não 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 Deixa-se, pô. Ah, não, mano. Você é muito burro. Você me deu PK. Ele ia matar ele e não ia faltar. É que você entrou na frente, mano. Eu já tava tirando. Mas deixa, seis a três, mano. Não, não, não. Deixa eles chegaram pra gente. Deixa eles chegaram. Dois dois, rapito. Meu amigo, eu tô papitado. Nós somos dois. Eu não veio mais aquele... Cala a boca, meu Deus. Isso é maior. Fico ruim. Fico ruim. Fico ruim. Fico ruim. Teve difícil. sabe aquele operador sabe aquele operador sei ai que o que o falou que eles vão ganhar vocês não vão ganhar isso aqui não vocês estão ligados né vocês não vão ganhar isso aqui nem fala 6 a 3x eu achei que vocês vão ganhar tenta 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 que arranca os seus cinco com os seus os ex-dedos, tentem. Tem Capitão, colocou Capitão na porta. Quantos anos você tem, Percy? Tá. Beleza, ele pegou Capitão. É, eu sei. Ah, ele pegou bomba lá em cima, pegou bomba lá em cima. Copiar play é isso, mano. Ele pegou lá em cima. Ah, tá, obrigado. Beleza. Então, vou entrar então, calma aí. Toque, toque, tem... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Cara, um bomba no outro. Ah, mano. Oh, oh, oh. O que ele destruiu? Não, não, não. Sai da porta, sai da porta, sai da porta, sai da porta, sai da porta. Sai da porta aí, ô... Vamos sair do bomba para ele defusar. Vamos sair do bomba para ele defusar. Vamos sair do bomba para ele defusar. Não, não, não mata ele, deixa ele... Não mata, não mata, não mata. Deixa ele entrar ali. Nuban Ô Nub Entra aí Uhul Iz Você não sabe o que eu estou Eu vou esconder, tá? Eu não sabe o que eu estou Ah, então Quando? Ele acha que é isso quando esconde É, velho Então, galera, esse daqui foi o vídeo, mano Então eu agradeço aí a todo mundo que assistiu E quem vai assistir, falou